Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like e os Goku se o superior consiga a nova forma e se o superior dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero agradecer pra vocês aqui que voltou na Play Store Legendary of the Warriors com um novo nome que eu vou deixar na descrição pra vocês pra quem quiser fazer download e baixar. Aqui tem o modo Versus, Charge, Torneio e Treinamento. Aqui no Versus, eu acho que eu tô com zero ali, mas pra liberar o primeiro personagem eu preciso de 2.000, então é 2.000 Coins. Aqui já tem o Zyko liberado, que é da hora pra caramba, o Zyko. Tem outros mutantes aqui, esse poderzinho. Deixa eu ver esse Versus primeiro, mano, o Zyko. Pode ser contra o primeiro player. Aqui as fases, deixa eu pegar essa última aqui. Vamos ver como que é. Mudou o botãozinho ali também, mano. Obrigado, cancela mesmo na hora que eu jogar. Cara, o ruim que eu tenho muita vida, mano. Cara, eu esqueci qual que eu coloquei. Ah não, tá o 3. O 3 é especial, só que eu preciso de... Pelo menos 100 pra carregar. E aqui carrega rápido ainda. Mais um. Rapidez. Quem me mostrou esse jogo aqui, cara, foi o Pedro. Eu vou deixar na descrição o... O canal dele. Valeu aí, Pedro. Vou pegar mais uma. Nossa, finalizou. O poder do cara é igual o meu, mano. Eu não sei se todos são assim. É que eu curti pra caramba jogar com o Zyko. Entregado? Ó, 36, eu vou ter 5 de aqui ainda. Tô sagadão. Dá pra dar mais um. Quase um câmera. Later. Nossa, ganhei 200, mano. Tá brincadeira, né? Deixa eu ver, galera. Porque pra liberar o primeiro é 2.000, mano. No Versus é 200. Tem a versão Challenger que você vai ganhar 100. Só que é por tipo o modo história, tá ligado? Sacas aqui. Vamos fazer um torneio pra ver. Vou com o Zyko mesmo com o Couto. Aqui no torneio também. Será que aparecem novos personagens? Vamos ver. Tentar fazer a parte dele inteirinho, tá ligado? Tomou na cara já pra eu saber que ia vir pra cima de mim. Então, mais uma. O legal disso aqui é que caiga muito rápido aqui, mano. Ó, o cara ficou full power. Não aparece a vida do cara, então só dá pra saber pela barra, tá ligado? Se um é mais forte que o outro, tem mais vida, assim, pá. Não dá pra ver. Não vai ficar full power, não, mano. Toma uma. Já toma mais uma, já. Sabia que ele já ia bater na parede mesmo. Dá aquela ruxada monstro. Aí, já era. Eu não tinha visto se tinha a parte de dificuldade na parte do início, mano. Acho que eu avancei muito rápido e não deu pra ver isso. Ó, 100. Vamos ver a segunda. Se for aumentando, na verdade não compensa ainda, porque o maluco ganha 100. Se essa aqui ganha uns 300, a última ganha uns 700, armou. Ô, louco. Dei o poder massa. Nossa, deu uma bugada monstra na vida do cara. Não tinha consumido, não tinha contabilizado o negócio. Calma aí. Quando você fica full power, só muda a cor da aura em volta, ó. Tipo o Zyko, tá vendo? Vai ficar branco, ó. Tem alguns que fica branco, tem alguns que fica cinza, fica cinza. Tem alguns que fica roxo, igual do cara. Vou jogar esse aqui, que eu não poderia dar mais dano, mano. O cara não tá chegando perto de mim mesmo, de qualquer jeito. Ah, não deu tempo. Então, deu seu câmera, seu amigo também. Nossa, é esquisito, porque a vida do cara aumenta pra depois abaixar, mano. Olha lá, tá vendo? Será se dá um bugzinho isso? Nossa, jurei que ele conseguiu cancelar meu ataque. Não conseguiu. Joguei o ataque, ele dá uma varada monstra nele. Já finalizou. Ó, 300. 400 já, em duas lutas. Então, seria dois survival. E a final aqui, vamos ver. Depois eu faço o modo saga pra ver. Não sei se tem alguma diferença. Essa aqui pra outra parte. Olha a diferença do tanto de dano que dá, só. Comparado com esse aqui. E você viu que a vida dá uma bugadinha, ela para e depois avança, né? Olha lá, tá vendo? É o bom que consegue contabilizar certinho. Toma mais uma. Aqui. Toma. Calma aí, é. Os últimos doidaninhos. Nossa, dá pra dar porrada no cara deitado, mano. Doideiro. O cara estiradão. Vamos ver. E 500. Deixa eu ver. 100, 300, 500. É, compensa, mano. Devia dar uns 700 aqui, mano. Deixa eu ver. Esse aqui é o versus. Ó, tô com 1100. 1.100 ali. Tá vendo? Vamos de charge agora. Vamos ver se esse charge aqui vai aumentando. Se for aumentando, amou. Só testando alguns modos que tem aqui. Aqui. Tenta finalizar o cara mais rápido possível, só pra ver como que é isso aqui. O cara ficou full power. Um poder que o Doja consome toda a vida dele que ele ganhou, ficando full power. Caramba, esqueci que o personagem ele corre pra reta, mano. E não deu pra ver se tem batalha de Ki ainda nessa parte. Vai vir pra cima, então vai ficar tomando dano. Ô, ligeireza do caramba. Consegui desviar ainda. Aí, vamos ver. Tomara que você já acrescente, mano. Ó, 100zinho. Aqui tá mais 100. Vamos testar. Telepassado que vai ser tudo 100. Legal que se esse equipe liberando pelo menos 100 e mostrar qual que vai ser os próximos personagens, vai ser legal. Parece um Brawler aqui, um Mask Brawler. Vai ser doideira. Eu tô jogando só especial pra... Pra ir mais rápido. É o que tira mais dano, tiver porradinha. A porradinha tira o mesmo tanto de Kamehameha, mano. O cara tá jogando na minha frente, mano. O cara tá do meu lado mesmo. Vamos ver. Por enquanto, o que tá compensando mais é o torneio. Ah, agora, ó. Tá vendo? 200. Começou a melhorar. 100, 100, 200. Tentar pelo menos liberar... Não sei se é tudo 2000. Com certeza não deve ser. Não, poderia ser que é diferente. Igual do Vegeta. E tira bem menos dano, parece. O outro ataque é daquele outro personagem que tá tindo a mais, mano. E a Máquina também não tá reagindo muito, não. Não tá defendendo tanto ataque assim, tipo... Antes ela ficava... Na verdade, tipo... Ela ficava full power pra depois ir pra cima do C, tá ligado? Agora esses aqui tão indo pra cima... Em modo loucura. Nem sei o que tá acontecendo. Ó, um defendeu. Só que eu acabei de criticar e ele acabou defendendo. Nossa, eu defendi e soltei o botão, ó. No bom sentido. Calma aí. Ele tem o mesmo ataque aqui que eu. Toma mais um, então. E o último... Nossa, ele chegou a 300, mano. Ele não tava full power. Como que ele chegou a 300% de Ki? O meu chegou até 200 só. Mais 200. Oxe, por que que... Eita, não entendi. E nível 4 o negócio abaixa o valor ao invés de aumentar. Calma aí. Obrigado. Toma, mano, cara, vai. Vamos ver quantos de Ki que isso aqui chega, mano. Não, é 200. Depois se eu ficar full power, eu chego até 300, né? É. Obrigado. Toma mais um, vai. Oxe, um ataque bateu no... O meu ataque bateu no outro ataque do meu ataque. Eu pensei que ia acabar mandando um cara longe, mas não fez nada. Finalizei, vamos ver. Não sei nem quantos pontos que eu tenho, com o dinheiro que eu consegui. 1.600. Agora mais 150. É esse e mais um. Deu um de 200 só e dois de 150, mano. Começa bonito já, pra finalizar rápido o cara, já. Nossa, se eu tinha apertado o botão antes de chegar a 100%. O cara ficou full power ainda. Essa explosãozinha útil, mano, que é da hora pra caramba. Eu não vou ficar full power, mano. Defender o primeiro, eu jogo o segundo, então. Acho que os caras aqui tem... É padrão o tanto de Ki, tá ligado? Dá pra fazer o cara girar. Nossa, não sei como eu esquivei. Eu esquivei e já jogou o meu ataque, mas estava com 95%. Então, mais uma. Aí. 150. Mais uma, acho que consigo, será? 150. Ó, 300 agora. Já começou a modificar, já. Com esse aqui, eu consigo debrar mais um personagem, vamos ver. Dizia que é um dos... Ah, mano. Já começou na patifaria, já cancelando o meu ataque, já. Oxi, esse aqui joga o ataque, mas não sai nada. Ele joga o poder do vento. Calma aí. Cama errada, ele sai também, né? Cama errada, ele tá saindo suave. E o outro ataque? Hum. Não sai, mas eu tô sentando, cara. Então eu tô assustado. Tá contabilizando, tá suave. Aqui. Oxi, meu ataque não saiu e do cara saiu. Outra câmera, a dele atravessou o meu... Meu poder especial. Calma aí, parceiro. Ele tá mandando full power, tá vindo pra cima do doideira. Ó. Quarentinha. Mais uma. E a última. Hum. Tem que colar de cima. Vamos ver. Later. Trezentinho. Aí volta pra duzentos. Eu não entendo esse negócio de cálculo aqui, não. Versus... Aqui. Ok. Ah, é o Hit. O corpo do Hit com a cara de outro personagem, tá vendo? Ah, e isso aqui vai aumentando, galera. Doi mil, cinco mil. Isso vai só piorando até chegar no último aqui. Tomara que tenha atualização e não saia da Play Store, né? É um jogo assim legal. Curtiu? Check it like. O 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 like.